Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu curso de Engenharia de Software. Este material em vídeo está sendo elaborado como sendo um material de suporte, um material complementar ao curso. O curso é presencial, trata-se do curso de Informática com foco em Desenvolvimento de Sistemas, um curso técnico oferecido pelo Instituto Federal de Sergipe. Eu sou o professor Cristiano Lima Santos, professor mestre formado pela Universidade Federal de Sergipe, graduação e mestrado em Ciência da Computação e especialista em Gestão de Negócios pela Unicid. Bom, vou começar agora o nosso curso, vou explicar a vocês um pouquinho da importância, dar uma introdução a respeito da área de Engenharia de Software, explicar alguns dos modelos de processo que surgiram ao longo dos anos e qual o impacto deles no desenvolvimento de sistemas, falar a respeito do desenvolvimento ágil, que é o que mais está sendo discutido e praticado atualmente entre os vários modelos de processo que seguem. Vou falar então um pouquinho a respeito dos princípios na prática de Engenharia de Software, como melhor utilizar os princípios que a gente vai conversar aqui, quais as melhores práticas seriam adotadas no desenvolvimento de sistemas, independente de qual modelo de processo eu esteja seguindo, eu posso adotar qualquer uma delas. Falaremos então a respeito de algumas técnicas para a licitação de requisitos. O que é a licitação? A licitação é levantamento, técnicas para levantar requisitos, para conseguir obter informações com o cliente de quais são os critérios, o que é que ele quer que o sistema faça para ele, como o sistema deve ajudá-lo no dia a dia. Vamos falar também um pouquinho sobre a linguagem modelagem unificada, o ML. É uma linguagem grande, com vários diagramas. Se eu bem me lembro, a última versão está com 13 tipos de diagramas diferentes. Então, nós não vamos ter que trabalhar todos eles, vamos falar de alguns, 3 ou 4, acredito. E por fim, vamos apresentar um pouco sobre gestão de projetos também. Há várias abordagens de gestão de projetos. Vou apresentar uma abordagem ágil, está certo? Aqui para trabalhar com vocês, que eu espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem muito desse material, desse curso que eu estou trabalhando para vocês. Bom, hoje vamos começar então com a primeira parte do nosso curso, onde vamos falar um pouquinho a respeito do que é a engenharia de software, e por que ela é tão importante no nosso dia a dia como desenvolvedor. Hoje vamos trabalhar então os seguintes tópicos nesta aula. Um pouco a respeito do porquê, de ser importante estudar e conhecer a engenharia de software, o que é software, as características do software, e as categorias em que nós podemos agrupar os diversos tipos de software. Isso tudo caberá aqui nesta primeira parte do vídeo. Em uma segunda parte, trabalharemos então a evolução e a crise do software, está certo? Bem como, em uma terceira parte, a definição em si de engenharia, as camadas que a compõem, o processo de software em si, e um framework genérico para o desenvolvimento de software, está certo? Essas são as partes que vão compor este nosso primeiro conteúdo. Bom, e por que estudar engenharia de software? Todo mundo deve ter percebido, está careca de saber que o software atua, participa de todos os aspectos da nossa vida. Se você prestar atenção, por exemplo, no caso do sistema financeiro, no aspecto financeiro da nossa vida, temos desde sistemas para facilitar o controle das finanças pessoais, você pode ter um software no seu celular ou no seu computador para ajudar você a controlar suas contas, dando-lhe dicas de como melhor controlar o seu dinheiro, como usar o seu dinheiro, onde economizar. Há os grandes sistemas bancários online oferecidos para os bancos. Todo mundo pode utilizar um sistema de internet banking, por exemplo, para fazer um pagamento. Você também pode utilizar um terminal de autoatendimento, ou seja, você vai precisar somente de um terminal que é um computador, ele é basicamente um computador interconectado, por meio da internet, ao sistema do banco, e ali você pode fazer um saque, um pagamento, um depósito, uma transferência, etc. Então, veja que o sistema bancário atual não teria como evoluir, como chegar até onde chegou, sem o suporte do software. Já imaginou-se que todas as vezes que a gente queira fazer qualquer tarefa num banco, tivesse que ir até um banco, ir até a fila do caixa, esperar a nossa vida para poder efetuar? Pois é, era assim que funcionava até 40, 50 anos atrás, na verdade, pouco menos do que isso até, até uns 30 anos atrás era assim, já que o uso de computadores foi popularizando a partir da década de 70, então, na verdade, 40, errei porque já estamos em 2015, então, a partir da década de 70 que começa a popularizar, então, a partir daí é que começamos a ver o uso dos sistemas computacionais no nosso dia a dia. Na educação, também a gente pode ver em vários lugares o uso do software, por exemplo, os ambientes virtuais de aprendizagem, são plataformas que você pode utilizar para aprender pela internet. Temos, por exemplo, o uso do vídeo, como eu estou fazendo com esse material complementar, que eu estou utilizando um computador, com um software específico para poder gravar minhas videoaulas, que vocês depois vão poder assistir por meio do YouTube, ou por meio de um celular, por meio de um computador, ou até mesmo por meio da televisão, utilizando um DVD player, tá? Então, veja que o software hoje na educação também possui um espaço bem grande. Também temos a possibilidade de utilizar ele na nossa vida, no aspecto social de nossas vidas, por exemplo, por meio de redes sociais. Muitas pessoas hoje conversam mais com seus amigos por meio das redes sociais, tem muito mais amigos, tem muito mais interação por meio delas, Facebook, Tumblr, Twitter, Google+, etc., do que até mesmo por meio de um celular, ou até uma conversa presencial. Hoje, acabou se tornando muito mais prático essa comunicação em tempo real, e esqueci de falar do WhatsApp, não posso esquecer, né? É a grande moda atualmente, as conversas por meio do WhatsApp. Então, a gente pode perceber que o software se tornou pervasivo. O que significa pervasivo? Incorporado, encrustado. Você não tem como tirar de onde ele está sem afetar o como funciona. Então, ele está incorporado no comércio, na nossa cultura e em diversas atividades cotidianas. Como a gente falou aqui, né? Nas finanças, na educação, na socialização, mas também em outros, por exemplo, entretenimento. Você consegue viver hoje sem ter a sua televisão, muitas vezes até digital, ou seja, um sinal que é processado por meio de chip, por meio da ideia mesmo de uso de computação, né? Você consegue viver hoje sem ter uma internet para poder jogar, para poder assistir vídeo, etc. Não consegue, né? Então, veja que ele está incorporado em vários aspectos de nossas vidas. E o que a gente tem percebido nos últimos anos é que o software está sendo cada vez mais complexo. Mas será que é o software que está sendo mais complexo? Na verdade, eu diria que nossas necessidades estão ficando cada vez mais complexas. Vamos pensar assim. Antes do uso da computação, né? De termos a computação aí utilizada na digitação de trabalhos, você utilizava a máquina da telografar. Essa máquina permitiria que você teclasse, né? Digitasse o que você quisesse de informação e seria teclado em cima de um papel, impresso num papel, que tem uma fonte de um tamanho único. E aquilo era suficiente. Com a computação, como você poderia definir o tamanho que você quisesse de fonte, a cor, etc. A gente começou a requerer mais da parte de processamento de texto, né? Nossos textos hoje, quando a gente vai editar, quando a gente vai digitar, a gente quer poder escolher a cor da fonte, aumentar a fonte, centralizar, colocar, definir imagem, né? Os softwares de edição de texto hoje permitem até mesmo a detecção de palavras que foram digitadas de forma errônea, ou até verificação de regras gramaticais. Então, veja que as nossas necessidades começam a avançar e conforme as nossas necessidades se tornam mais complexas, mais sofisticadas, se nós queremos mais coisas, o software tende a acompanhar. E aí entra um grande problema, que o software tem que atender mais coisas, se torna cada vez mais complexo, e o processo de desenvolvimento acaba se tornando muito mais difícil e muito mais propenso a falhas. E é aí onde entra a engenharia de software, como sendo capaz de nos ajudar a desenvolver sistemas mais complexos, dentro do prazo e com alta qualidade, tá? Então, esse papel da engenharia de software, ela oferece ferramentas, práticas, conhecimentos para o desenvolvimento de sistemas, né? Da mesma forma que a engenharia civil oferece boas práticas, ferramentas, conhecimentos para a construção civil, a engenharia de software oferece todo esse know-how a serviço do desenvolvimento de sistemas. Mas o que é software? Bom, a gente tem como primeiro aspecto, né, que o software é aquele programa que a gente instala no nosso computador e acabou. Só que ele não é composto somente por aquele executável que a gente instalou, tá certo? Ele tem três partes, pelo menos, tá? Essa aqui é a definição de software segundo o Bresma, obra de 2011, a sétima edição do livro Engenharia de Software dele, tá certo, pessoal? Quem quiser buscar, essa é a referência dele. Então, o software é dividido em três partes, né? Ele é composto pela parte com as instruções, né? O programa de computador em si, as instruções em linguagem de máquina, que é isso que vocês vão estar lidando mais diretamente na disciplina de programação, né? A disciplina de programação, elas ensinam a você uma linguagem de programação, a partir da qual um compilador vai gerar as instruções de máquina que vão ser executadas pelo computador. Então, lá quando a gente estuda a programação, a gente estuda uma linguagem que vai permitir a gente criar mais tarde, né? Por meio de um compilador, as instruções de máquina que vão ser executadas a fim de cumprir as funcionalidades desejadas do sistema. Então, se eu quero que um sistema, como por exemplo, o PowerPoint que eu estou utilizando agora nessa apresentação, né? Então, alguém teve que criar em uma linguagem de programação, essa linguagem foi convertida em instrução de máquina, para que o meu computador pudesse executar essas instruções a fim de executar todas as funcionalidades. Nesse momento, eu estou utilizando a funcionalidade de projeção, né? De exibição da apresentação, para que eu possa fazer essa gravação. Só que não se trata somente das instruções de máquina, né? Não é somente o código em si do programa que é envolvido no software. Por exemplo, eu também preciso de dados e das estruturas de dados, tá certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, do sistema bancário, né? Vamos supor o sistema de um internet banking. A fim de que eu possa fazer uma transação, o banco tem que saber, né? A partir do internet banking, daquele software online, ele vai ter que descobrir quanto eu tenho em minha conta, quem sou eu, aí eu vou ter que utilizar meu usuário e minha senha, né? Ele tem que descobrir também quais são as transferências, quais são as transações que eu posso efetuar, quais são os meus privilégios no sistema, tá? Quando efetuar a minha transação, ele vai ter que armazenar essa informação em algum lugar. Então, veja que eu estou falando a respeito de informações, dados, né? Dados e, respectivamente, a estrutura de dados, ou seja, a forma como eu armazeno e recupero essa informação, né? Cada dado, né? Cada informação, ela pode ser de vários tipos, né? Pode ser uma informação numérica, pode ser um texto, pode ser um valor lógico, né? Verdadeiro ou falso. E vários outros tipos mais compostos e mais complexos. Então, eu preciso das estruturas de dados para saber como manipular de forma mais eficiente essa informação, tá? Então, as estruturas de dados, elas habilitam os meus programas à manipulação da informação de forma adequada e, por fim, a documentação que descreve a operação e o uso desses programas. Além do software ser composto pelas instruções e pelas estruturas de dados, eu também tenho a documentação de que adianta eu ter o melhor software do mundo, né? Capaz de executar todas as tarefas que eu preciso, se eu não souber como utilizá-lo. Se não houver uma documentação que me explique como eu uso ele. Essa documentação é o que a gente chama de documentação de usuário. Além da documentação de usuário, há uma outra documentação que a gente vai chamar aqui de documentação técnica, que é a documentação, né? São os artefatos gerados pela aplicação dos conhecimentos de engenharia de software. Então, na medida que a gente vai desenvolvendo, vai engenhando o nosso software, a gente vai gerar artefatos como diagramas, listas de requisitos, etc., que podem ser utilizados mais tarde na manutenção do sistema. Então, essa documentação técnica, vamos assim chamar, era tanto importante durante o desenvolvimento do sistema, como posteriormente na manutenção, a fim de facilitar possíveis alterações e incrementos no sistema, tá certo? E quais são as características do software? O software, juntamente com o hardware, é o que compõe todo o computador, né? Meu computador, para funcionar, ele tem que ter um hardware, que é a parte tangível, HD, gabinete externo, disco rígido, que é o HD, DVD player ou CD player, né? Hoje em dia, ninguém usa mais drive de disquete, mas até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, existia o drive de disquete, processador, toda essa parte tangível que eu toco, é o que eu chamo de hardware, essa parte física. Já o software, a parte lógica, é aquilo que dita o como o computador deve funcionar, então, são as instruções, são as instruções de máquina, né? A parte lógica, bem como os dados, a documentação, tudo que está armazenado lá. Tudo que é lógico, que não é tangível, é o que a gente vai chamar de software aqui, tá certo? Bom, e qual é a diferença de um para o outro? O software, ele é desenvolvido, ou passa por um processo de engenharia, da mesma forma que o hardware, tanto o hardware quanto o software, ele é planejado, projetado, utilizando práticas de engenharia de software. Na verdade, no caso do software, engenharia de software, no caso do hardware, outro tipo, né? As outras áreas da engenharia e da computação. A diferença é que, enquanto o hardware, após esse processo de projeto, entra na fase de manufatura, de fabricação do hardware, de criar várias cópias, né? O software não passa por isso, porque ele é lógico, ele não tem parte física. Então, uma vez que eu projetei o meu software, segundo a engenharia de software, que eu fiz o meu código, que eu implementei o mesmo, testei, eu agora, para copiar, para ter várias cópias, basta copiar o arquivo. Não é necessário passar por um processo agora de fabricação, de manufatura, como acontece com o hardware. Outra diferença é que o software não se desgasta. O hardware se desgasta. O hardware está exposto a tudo que é físico, né? Ele pode sofrer desgaste com o tempo, com o queda, com o clima, né? Chuva, umidade, temperatura alta demais ou baixa demais. Tudo isso faz com que o hardware e as peças se desgastem. Quem nunca viu uma peça de computador que dá um problema e vai na manutenção, aí o pessoal técnico lá diz, olha, o problema foi que juntou muita poeira. Juntou muita poeira, desgastou aquela peça e ela acabou danificada. Em contrapartida, o software não sofre esse desgaste porque ele não é físico, mas ele pode se deteriorar. O que eu quero dizer com deteriorar? Quer dizer que com o passar do tempo, ele já não atende mais todas as necessidades do cliente. Ele também agora, para poder fazer uma modificação, a fim de atender as novas necessidades do cliente, ele pode, nesse momento, introduzir erros, né? Ele pode acabar acrescentando mais erros ao sistema que não haviam antes e isso causa problemas ao sistema. Ele também pode não ser compatível com novas plataformas, novos sistemas operacionais. Então, com o tempo, o software tende a se deteriorar, ou seja, ele não é mais suficiente ou acaba introduzindo novos erros ou ele não é mais compatível com novas plataformas. Outro ponto, embora a indústria caminhe em direção a construção é baseada em componentes, o que já é feito há muito tempo no hardware, então, cada parte do hardware é um componente. Então, eu posso dizer que o disco rígido é um componente, formado, inclusive, por subcomponentes. A memória é outro componente, o processador é outro componente, e isso ainda não acontece de forma efetiva na indústria de software, tá certo? Então, a maioria dos softwares ainda continua sendo construídos de forma personalizada, sob encomenda, não sendo desenvolvida cada parte como um componente, e isso acaba dificultando muitas vezes o reuso. Em outras palavras, enquanto que como eu faço o hardware de forma componentizada, fica fácil de eu melhorar o hardware só trocando uma peça, quando eu faço um software, se o software não é feito de forma componentizada, é muito difícil eu fazer uma manutenção, fazer um upgrade, uma melhoria no meu sistema, porque na verdade foi feito sob encomenda, todo como se fosse um bloco softwares, assim dizer, e isso dificulta a execução de melhorias sobre o mesmo. Vamos ver mais tarde que há formas de fazer isso a fim de melhorar, e que inclusive vão ser indicadas e recomendadas aqui no nosso curso. Bom, agora eu vou apresentar um pouquinho a respeito de como deveria ser a evolução do software, tá certo? Então, todo mundo quando pensa no software, pensa da seguinte forma, comecei a fazer o meu sistema, estou aqui nesse ponto inicial, no início, como eu acabei de começar a fazer, o meu sistema ainda está todo falho, nem todas as partes foram implementadas, muito que eu implementei pode apresentar erros, então, no início, logo no início da vida do software, a taxa de defeitos que há nele é muito alta, muitos defeitos porque ele ainda está sendo implementado, ele ainda não está cumprindo todas as coisas que o cliente pediu, o cliente vai poder solicitar mudança durante o processo de desenvolvimento, a gente não testou ainda tudo o que a gente fez, então, não ia ser muitos defeitos. O que a gente esperaria é que ao longo do processo de desenvolvimento, esses defeitos fossem caindo, ou seja, eu estou desenvolvendo tudo o que o cliente está me pedindo, não está faltando nada, estou resolvendo todos os pepinos, ufa, finalmente terminei, entreguei aqui, e a partir daqui, a taxa de erros fosse bem mínima, essa é a minha curva ideal, então, veja que eu começo com muitos defeitos, corrigindo tudo, implementando o que é pedido, chego em um ponto em que está pronto para entregar o cliente, entrego, e agora não vai ter mais novos erros, uma taxa bem constante de erros, e bem mínima, isso é o ideal, infelizmente, as coisas não são assim, a curva real ficaria um pouco mais próxima disso, perceba que eu começo com mais erros do que eu imaginava, e eu vou tentando resolver eles, vou melhorando, chegar a um ponto em que, veja que ele não chegou naquela taxa mínima de erro que eu esperava, mas, infelizmente, o sistema ainda não está pronto completamente, mas já tem a maior parte das necessidades do cliente, e a gente entrega assim mesmo, quando a gente entrega dessa forma, a gente espera o seguinte, bom, meu sistema não está completo para tudo o que ele esperava, mas ele cumpre a maior parte das coisas, ou está completo, mas tem alguns defeitos que não eram esperados, o usuário vai ter que aprender a lidar com esses defeitos, a fugir deles, mas, ao longo da vida do meu sistema, a curva vai aumentar um pouco a taxa de defeitos, por quê? O sistema vai se deteriorando, vão saindo novos sistemas operacionais, talvez o novo sistema operacional não seja mais compatível, muda algum aspecto da rede, a configuração da rede, eu tenho que mudar alguma coisa sobre como o sistema é feito, antes o sistema era totalmente em um único computador, agora o cliente não quer mais em um único computador, tem que ter um servidor com um banco de dados, e vários computadores podem acessar, então, há mudanças no ambiente que fazem com que comecem a surgir novos erros, então, essa está mais próxima da curva real, achou que acabou aí? Não, a coisa fica mais feia ainda, perceba que eu estou dizendo que na vida do sistema, eu fui até um nível onde eu consegui reduzir ao máximo a taxa de erros, mas não reduziu o suficiente, e de repente, quando eu entrego ao cliente, pula a quantidade de erros, o que é essa mudança aqui que pulou essa quantidade de erros, e você veja que ela pula, eu começo a tentar diminuir, e pula de novo, o que é isso? São mudanças no sistema, o que aconteceu? Quando cheguei nesse ponto, eu entreguei o meu sistema ao cliente, o cliente começa a utilizar o sistema, e de repente, ele olha e diz, poxa, seria legal se a gente tivesse isso, ou não é nem legal, é obrigatório, não adianta eu ter esse sistema, porque mesmo que ele faça tudo o que eu já pedi, o mercado agora exige que eu tenha essas outras funcionalidades, por exemplo, vamos supor que você tenha uma loja virtual, toda loja virtual hoje, além de ter a parte de comércio, de compra e venda dos livros, da transação de pagamento, etc, também precisa da parte do sistema de recomendação, e o seu cliente, se ele pedir uma loja virtual, ele vai pedir um sistema de recomendação na loja dele, porque todo mundo está utilizando o sistema de recomendação, e quando está dobrando, triplicando as vendas, ele vai ficar para trás, porque quando o competidor dele dobra as vendas, significa que as vendas dele vão ser reduzidas, a pessoa que poderia comprar nele, está comprando em outro lugar, então, já que é importante aquela mudança, ele vai solicitar, e assim que você faz aquela mudança, o que acontece? Bimba! A gente introduz uma porrada de novos erros, é aquela coisa, toda vez que eu tento corrigir um erro, ou que eu faço uma mudança, eu acabo introduzindo dois ou três novos erros, tem alguns autores mais benevolentes, que dizem que, a cada dois erros que a gente corrige, a gente acaba introduzindo um, eu diria o contrário, a cada um erro ou mudança, que um cliente pede, que a gente executa, a gente acaba introduzindo dois novos erros, então, veja que a taxa de erro salta, em taxa de defeitos, vou começar a tentar corrigir, vou corrigindo, vou resolvendo, vou reparando, entrego uma nova versão para o cliente, ufa, finalmente terminou, mas aí surge uma nova mudança, além do sistema de recomendação, ele agora quer um sistema integrado, com a parte de e-mail marketing, para poder enviar e-mails para os seus clientes, ele precisa disso, os competidores dele, os concorrentes dele estão fazendo isso, ele tem que fazer também, o que é que acontece? isso mesmo, novas mudanças, novas modificações no código, nova taxa de defeitos, sobe mais uma vez, e é nisso que a gente vai em uma montanha russa, o tempo todo, alguém poderia dizer, professor, então não seria melhor a gente simplesmente, abandonar aquele sistema e fazer um novo, ou então se me deixar daquele jeito, e tentar usar daquele jeito, o problema é que mudança faz parte do nosso dia a dia, mudança é importante, porque se o software não evolui, a fim de acompanhar as necessidades do cliente, o cliente não vai comprar o software, ele quer um software que acompanhe as mudanças que acontecem no mercado, que possa cumprir novas coisas, e por isso que a mudança está importante para a gente, além disso, a fase de manutenção, ou seja, a partir de quando a gente entrega, desse ponto aqui em diante, ela é muito maior, do que a fase de desenvolvimento, se você levar, vamos supor, um ano, dois anos desenvolvendo o sistema e entregar, pode ter certeza que você vai dar manutenção a esse sistema, por pelo menos 5 ou 10 anos, e Deus queira que a gente faça essa manutenção por 5 a 10 anos, porque quando a gente está dando manutenção ao sistema, significa que o sistema ainda é útil, ele está sendo utilizado pelo cliente, quando ele para de utilizar, quando não tem mais necessidade de manutenção, significa que o sistema se tornou obsoleto, inútil, vai ser trocado por outro, e talvez ele troque por outro de outra pessoa, então, a gente precisa saber gostar de mudança, aprender a lidar com elas, para tentar reduzir ao máximo, essa quantidade de defeitos que acaba introduzindo aqui, e nós vamos ver mais tarde, técnicas e práticas para a gente fazer isso, acertar ao longo do nosso curso, bom, continuando, vamos agora ver um pouquinho a respeito das categorias de software, para a gente entender quais são os tipos de software, existentes no mercado, o primeiro, são os softwares de sistema, o que é um software de sistema? é um software que lida, diretamente, com a parte de oferecer os recursos, do computador, ao usuário final, então, por exemplo, o sistema operacional Windows, que é um software de sistema, o sistema operacional Linux, o Mac, ele também é um sistema, no Mac, o sistema agora, se eu bem me lembra, é o iOS, se eu bem me lembro, é o mesmo agora, das plataformas móveis da Apple, se eu bem me lembro, então, temos outros sistemas aí, que nem ouço mais ninguém falar hoje em dia, mas a gente tinha antigamente, os Solaris, além dos sistemas operacionais, todas as subpartes, vamos assim dizer, do sistema operacional, por exemplo, drives, que a gente usa para poder reconhecer, o nosso processador, a placa de vídeo, etc, para gerenciamento de arquivos, gerenciamento de memória, todos esses mini aplicativos, vamos assim dizer, que fazem parte do computador, que eles são utilizados, para gerenciar, os recursos, e oferecê-los a nós, os usuários finais, é o que a gente vai chamar de software de sistema, tá certo? Próximo, são os softwares de aplicação, software de aplicação, esses sim, são os softwares utilizados, para cumprir tarefas específicas, tá? Então, quando a gente fala de software de aplicação, a gente está falando, por exemplo, do PowerPoint, que eu estou utilizando agora, para essa apresentação, eu estou falando, do Excel, que também é um software de aplicação, ele é utilizado especificamente, para cálculos, para manutenção de planilhas eletrônicas, eu estou falando, daquele jogo, que a gente joga em casa, aquele jogo, também é um software de aplicação, é um jogo com intuito, é um jogo com intuito, da diversão, do entretenimento, né? Esse tipo de software, é... estou falando também, do antivírus, também é um software de aplicação, porque é um software, com uma tarefa específica, todo software, que compra uma tarefa específica, que não é a tarefa, de gerenciamento de recursos do sistema, é software de aplicação, e a gente pode subdividir eles, hoje em dia, em três tipos, né? Os softwares para desktop, foram os primeiros a surgirem, são aqueles que são executados, diretamente no meu computador, ou no meu notebook, a maioria desses que eu falei, são softwares desktop, né? Temos também os softwares para web, né? Que são os softwares, que eu tenho que utilizar, só tenho acesso a eles, por meio da internet, usando algum navegador, exemplo disso, é o Google Draw, do Google Docs, que agora é o Google Drive, né? Onde eu encontro aí, o Google Spreadsheets, que é o gerenciador de planilha eletrônica, o editor de planilha eletrônica da Google, draw.io, que é um site, que é um software, para diagramação, né? Então, eu posso utilizar como ferramenta, para diagramação, de software, para desenvolvimento de vários tipos de diagrama, ferramentas online, né? Tem vários sites online, que permitem edição de imagem, tá? Então, todo software que eu utilizo, um navegador, para poder acessar ele, ou seja, aquilo é um site, e eu acesso por meio dele, então, isso aí é um software para web. Os próprios sites em si, também são um tipo de software, que vocês vão aprender mais tarde, que eu programo, eu crio, todo o código, a fim de executar, né? De projetar aquele portal. Então, uma loja virtual também entra aqui, tá? Além desse, também temos os softwares, para dispositivos móveis, tá certo? Comumente chamados de apps, que são executados, geralmente, por smartphones e ou tablets. E é um mercado que vem crescendo. E essa é a ordem que eles foram aparecendo. Primeiro, a gente tinha somente os softwares para desktop, executados diretamente no hardware do usuário final. Mais tarde, o software para web, que executa a partir de um servidor web, ou que é acessado a partir de um navegador web. E agora, também temos os softwares para dispositivos móveis, né? Por exemplo, o WhatsApp, o Instagram, que tem o aplicativo dele, que se instala no seu celular. Todo o site hoje, todos os que trabalham na indústria de software hoje, querem oferecer o seu sistema nas três formas, tanto para desktop, quanto para web, e para dispositivos móveis, a fim de atingir 100% do público-alvo. Hoje, no Brasil, já temos cerca de, acredito que 30% da navegação na internet, é feita por dispositivos móveis. Em outros países, essa taxa é ainda maior, tá certo? Eu digo isso a partir de dados empíricos, né? Eu tenho alguns sites, alguns blogs, eu acompanho os dados por meio deles, e eu percebo que de 20% a 30% das visitas hoje, são a partir de dispositivos móveis. É um mercado que está crescendo muito. E por fim, o terceiro tipo de software que a gente vai falar aqui, são os softwares embarcados. O que é um software embarcado? São softwares que vão ser utilizados em máquinas que não são computadores, como por exemplo, a minha televisão, apesar de que a televisão hoje é praticamente um computador, né? É um micro-ondas, uma geladeira, tá certo? E que apesar de não ser um computador, precisa dos recursos computacionais para executar algum fim específico. Por exemplo, o micro-ondas, para poder oferecer a possibilidade de programação do tempo, programação de receitas específicas, né? Controles de segurança dentro do micro-ondas, tudo isso aí envolve um software embarcado. A televisão hoje, ela possui tantos recursos, que já é até difícil dizer se aquilo ali é um software embarcado, numa televisão, ou se a televisão já é um computador, né? Bom, vamos ficar por aqui, nessa primeira parte do vídeo. Já já a gente volta.